Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal. O nosso tema de hoje é... Próximos sete dias, tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Você vai mentalizar tudo o que você está passando, tá? E vamos ver tudo o que vai acontecer em até sete dias na sua vida. Isso vai para o momento que você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Assistiu esse vídeo, conta sete dias aí e vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida. Canal Enigma do Oriente, meu nome é Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês por estarem comigo aqui mais uma vez. Quero lembrar vocês também da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico, já é o maior sucesso que tem aí, tá? Muita gente gostando, participando. E as respostas são dadas através de gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo, tá bom, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Próximos sete dias revelados para a sua vida aqui. Salve, Dona Maria Padilha. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias. canal Enigma do Oriente. Muita gente gostando do canal, muita gente participando. Eu sou grato a todos vocês, pessoal. Salve, Dona Maria Padilha. Tudo o que vai acontecer em até sete dias na sua vida. Coloca a sua energia aqui, mentaliza o montinho. Lembrando que você pode ver mais de um montinho, tá? É só você colocar as suas intenções. Montinho número um, Dona Maria Padilha. Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias. Mentaliza aí a pessoa, mentaliza a sua vida, mentaliza o que você quer. Uns querem amor, outros querem emprego, outros querem trabalhos. Outros querem prosperidade. Muita gente quer saúde, né, pessoal? Bom, o montinho número um já está na mesa. Que é o montinho da Dona Maria Padilha. Seus próximos sete dias revelados. O que vem aqui? Bom, Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte. Que até sete dias, tá? Uma pessoa que estava afastada de você pela mente, ela vai se movimentar na sua direção. Vai te dar um sinal de vida. É uma pessoa que quando se afastou de você, se afastou tendo sentimentos ainda, tá? Essa pessoa está distante, mas ela não consegue esquecer o passado de maneira nenhuma, tá? E para que essa pessoa possa te ver, ela vai fazer uma viagem ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Alguma coisa desse tipo vai acontecer que vai aproximar vocês novamente. Essa pessoa aqui entende que o momento é esse pra fazer uma transição e reparar algum tipo de erro que possa ter comentado com você e deixar de vez, tá? O passado pra trás e tentar reconstruir uma nova história. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de superar as dificuldades. Ou seja, em até sete dias, uma pessoa que saiu da sua vida, ela vai ter um pouco de consciência e vai pensar, sim, em alguma forma de te encontrar, em alguma forma de te rever. E veja aqui que você vai ficar realmente muito feliz com isso. Bom, essa pessoa aqui está vendo você de uma nova forma, de um panorama diferente, tá? Por isso que em até sete dias, ela vai te dar algum sinal de vida. A carta paz de paus continua na confirmação que essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem oferecendo a estabilidade, demonstrando algum tipo aí, tá? De interesse por você. Essa pessoa vai se comunicar, vai ser uma coisa inesperada, aonde ela vai demonstrar algum tipo de sentimentos e mais uma vez fala de um convite. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de um convite que vai realmente trazer uma certa alegria pra você. Parece que você está esperando esse convite, entendeu? E essa pessoa vai fazer isso. Aqui é uma situação que ela vai se envolver com rapidez. Realmente vai acontecer com rapidez, tá? É uma pessoa um pouco imatura, age sem pensar e por não conseguir ficar mais longe de você, ela vai querer, sim, se reaproximar. Pra quem está separado dessa pessoa, vai ser um reviravolta. Realmente essa situação vai dar um reviravolta, aonde essa pessoa vem e vem querendo ter uma conversa franca com você. Por quê? Porque ela quer uma reconciliação, ela quer, sim, ter um momento com você, ela quer demonstrar sentimentos. Na carta 2 de copas fala que essa pessoa quer algum tipo de compromisso com você. E é compromisso verdadeiro, tá, gente? Pra algumas pessoas ela vai querer uma amizade, pra depois ir tentando algo a mais, tá? E pra outras pessoas essa pessoa vai realmente já agir com impossibilidade se jogando na sua direção aí. Carta 5 de espadas fala pra gente que essa pessoa vai escolher uma direção pra poder seguir. Então, em até 7 dias, essa pessoa aqui, ela volta pra sua vida querendo uma reconciliação, ou ela escolheu uma direção, ou ela vai escolher uma direção aonde você vai ser a total beneficiada, ou seja, o beneficiado, né? Eu vejo você tendo uma vitória que você tanto esperou diante dessa pessoa aí. Essa pessoa tem muito apego a você, por isso que ela está vindo, não consegue mais ficar longe, tá? Essa pessoa aqui, ela vai querer essa oportunidade com você, ela não vai mais ficar parada como estava, vai demonstrar os sentimentos dela por você, vai querer conversar com você, vai querer se dedicar a você. Aqui é o reinício de um relacionamento aqui pra maioria das energias, é o reinício de um relacionamento onde essa pessoa não vai conseguir ficar mais longe de você, porque parece que essa pessoa acordou. Ou seja, quem escolheu esse montinho aqui está com um problema na área do amor que será solucionado, tá? Em até sete dias, essa energia é de um início, de uma resolução do seu problema amoroso com a pessoa que você gosta. Por quê? Porque essa pessoa caiu na real e está tendo entendimento suficiente que você é a pessoa que vale a pena lutar. Por isso eu vejo aqui ela se permitindo reconstruir essa história com você. Ou tentando reconstruir, né? Que também depende da sua vontade. Mas o que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui é que você vai ter sim a carta-chave na manga pra poder decidir a sua vida em relação a essa pessoa aqui. Que ela vem é um fato que vai ser concretizado. Ela vem pra você. Se você vai se permitir vivenciar essa história com essa pessoa, aí realmente vai depender de você. mas o mais importante é que essa pessoa vem, vem pra sua mão ofertando estabilidade, ofertando amor e você que vai decidir realmente o que você quer. Isso, gente, vai começar a ter início em até sete dias, tá bom? É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui nessas cartas maravilhosas. Sensacional esse jogo, hein? Se você ama, confia e acredita na Dona Maria Padilha, coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o nome das pessoas que te fazem bem, peça o que você quiser com fé que a Maria Padilha dá. Dona Maria Padilha vai te dar o que você pedir com fé. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero mandar novo pro pessoal de Portugal, pessoal da França, Suíça, Venezuela, pessoal do Japão também, pessoal da onde? República Guiné, pessoal também do Paraguai, Uruguai e todo mundo do meu Brasil maravilhoso, esse país gostoso, né, gente? Bom, quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. A promoção das cinco perguntas é respondida por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que o seu Zé Pilintra traga boas vibrações para você, né? Coloque o seu nome aí na corrente de oração para que o seu Zé Pilintra abençoe seus caminhos, traga prosperidade, amor, saúde, realizações e realmente abençoe seus caminhos. Seu Zé é maravilhoso, pessoal. Vamos ver a opção dois do senhor Zé Pilintra, o que vai acontecer nos próximos sete dias para a sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos ver tudo que vai acontecer em até sete dias na força do senhor Zé Pilintra. Salve toda a espiritualidade. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, quero saber. Conta para mim de onde você é. Salve o senhor Zé Pilintra. Sua vida nos próximos sete dias. O que o seu Zé vem falar para você que vai acontecer em até sete dias na sua vida. Bom, o senhor Zé Pilintra fala aqui o seguinte. Muitas pessoas que escolheram esse montinho estão planejando alguma coisa aí, tá? Aqui, se o Zé fala, o que você está planejando, você vai ter uma vitória parcial. Seja o que for. Se o Zé fala, o que você está querendo concretizar, você vai ter uma vitória. Você está planejando isso e você vai ser feliz. O melhor para a sua vida ainda está por vir. O que o seu Zé manda te dizer aqui. Você vai ter um sonho realizado, provavelmente é o que você está planejando aí, tá? Depois de muito esforço, você vai ser recompensado. E o seu Zé fala que logo, logo, você terá a celebração, a alegria que você tanto quer, tá? Sobre uma coisa que você está planejando, você vai ter vitórias, você vai ter alegrias. O seu Zé fala que agora é hora de você ter prosperidade na sua vida. E as coisas vão acontecer muito rápido para você a partir de agora. O seu Zé está sendo aqui bem objetivo em dizer que para quem está tendo um sonho que está colocando em prática, esse sonho vai te trazer uma estabilidade, vai te trazer felicidade, vai te trazer vitórias. seja o que for que você está planejando, o seu Zé está falando que vai dar certo. A carta 2 de Paus fala o quê? A carta 2 de Paus fala de você estava em dúvidas, mas o seu Zé fala, não tenha dúvidas, faça a sua escolha que você vai ser beneficiada ou beneficiado com a escolha certa. Então o seu Zé fala que você está entrando em um período de prosperidade, em um período de realização de sonhos, realização de metas, que você vai ter que fazer uma escolha e para você não ter dúvida na escolha que você for fazer. Escolha realmente com a razão, não escolha só com o coração. O seu Zé fala aqui na carta 6 de Paus, que realmente você vai ter sucesso e vai conquistar uma coisa que você quer muito. De novo, o seu Zé está falando, você vai ter uma vitória muito grande aí no planejamento que você está tendo. Ele pede para você colocar isso em ação o mais rápido possível, se movimente, que você vai ter notícia favorável e rápido, tá? O seu Zé fala que você vai colher frutos do que você está querendo fazer. sensacional isso até aqui, né, gente? A carta do carro fala o quê? A carta do carro fala de sucesso rápido, evolução de uma situação muito positiva. Seus objetivos serão conquistados. Gente, olha essa tiragem. Uma confirmação atrás de outra, de uma coisa que você está planejando, de uma coisa que você sonha e vai acontecer, vai ser concretizado rápido. Que notícia maravilhosa! Não tem notícia melhor que essa, tem? A carta três de copas. O que a carta três de copas fala? De celebração. Outra carta falando de celebração. Outra carta falando de felicidade. Outra carta falando que você vai concluir um projeto que vai mudar a sua vida. sensacional. A carta dois de ouros. Equilíbrio chegando, tá? Estabilidade chegando na sua vida. Possibilidade chegando. Gente, sensacional. Ou seja, resumindo aqui a leitura. O senhor José Pelindra fala que o seu objetivo você vai alcançar. Começa em até sete dias, dá certo, tá? O senhor José fala de prosperidade, fala de vitórias, fala de concretização material, concretização de sonhos, estabilidade, tá? Seja na área que for, amorosa, na área espiritual ou na área da matéria, na área realmente financeira. Realização de projetos, realização de sonhos, com felicidade, com êxito. Eu, sinceramente, se eu fosse você, eu começava a colocar orações, flores, tudo pro seu Zé, que sensacional essa tiragem. Coloque o seu nome na corrente de oração para que seu Zé Pelindra abençoe sua vida, abençoe seus caminhos, abra realmente todas as portas da felicidade, tá? E que seu Zé concretize todos aqueles seus objetivos. Eu creio no seu Zé. Lembrando, não convidou que a sua realidade assista ao outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia. Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô pra Recife, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, grande São Paulo, São Paulo é maravilhoso também. Quero mandar alô pro pessoal lá da Santa Catarina, pessoal de Recife, gente, é muita gente, né? Pessoal do Paraná também. Gratidão a todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Amazonas, muita gente boa curtindo o canal Enigma do Oriente. Quem mais compartilhar vai concorrer a cinco respostas, hein, gente? Vou dar cinco perguntas pra quem mais compartilhar esse vídeo. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Opção três, Pombogira Cigana. Próximos sete dias revelados pra sua vida através da Pombogira Cigana. Quem gosta e respeita a Pombogira Cigana? Mentaliza a sua vida e vamos ver agora. Próximos sete dias com a Pombogira Cigana. Salve, Pombogira Cigana. Próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente, hein? Opa, vindo as cartas. Pombogira Cigana quer falar de amor. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Não esquece o nome. Esse é o canal da coruja. Então, pessoal, o que é que a Pombogira Cigana traz pra você aqui no dia de hoje? A Pombogira Cigana fala pra você o seguinte. Você vai ter uma conquista que vai te trazer estabilidade em até sete dias. Vai vir uma mensagem positiva que vai trazer uma harmonia pra você na sua área sentimental. Vêm bons momentos, tá? Pra você e a pessoa que você gosta. Se a pessoa tem sentimentos por você, essa pessoa aqui pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. essa pessoa vai usar a sabedoria pra trazer pra você momentos de felicidade, tá? Em até sete dias. Eu vejo também que vocês têm uma ligação muito forte, tá? Provavelmente vocês têm alguma coisa de outras vidas. Pode ser um karma, pode ser uma ligação espiritual muito forte, pode ser chamas gêmeas, pode ser várias coisas pra várias pessoas. Mas eu vou utilizar o termo karma, correto? Aqui vocês têm sim uma ligação de outras vidas, algo kármico acontece entre vocês, tá? Por isso vocês estão muito ligados. Essa pessoa tem um sentimento grande por você, muito grande mesmo. Vejo aqui, você tendo o início de um relacionamento com alguém, ou você tendo uma reconciliação com alguém. A espiritualidade fala que até sete dias você vai ter isso. Por que eu dei duas opções? Porque é uma tiragem para várias energias, tá? Mas aqui, o mais importante é a mensagem que a Pombogira Cigana traz aonde você vai reescrever a sua história, sua história amorosa. Seu coração vai entrar num período onde ele vai estar curado e você vai ter um recomeço na sua vida amorosa independente da situação que eu falei. Vem prosperidade amorosa, vem abundância, vem início de boas notícias pra você. Sabe por quê? A Pombogira Cigana fala que você não nasceu pra ficar sozinha ou não ou nasceu pra ficar sozinho. Você vai ter um grande envolvimento emocional com alguém, tá? Aonde vai se iniciar uma amizade e vai virar realmente um amor. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa aqui a pessoa tem saudade de você, pensa demais em você. Pra quem é alguém do passado. Por isso a conexão de vocês é tão forte, essa pessoa não te esquece. Pra quem não tem ninguém do passado, uma pessoa que a espiritualidade está trazendo pra você e você vai iniciar uma amizade que vai virar um relacionamento. E essa pessoa vem através da espiritualidade com uma conexão muito forte com você. Aonde vocês vão sim se entender perfeitamente. Rei de paus. Rei de paus fala o que? Você tendo realmente força e coragem pra mudar a sua vida e você vai tomar a iniciativa e com isso você vai ter realizações sexuais, realizações amorosas, você vai se sentir mais amado, mais amada, você vai estar mais atrativa, mais atrativo para a energia do amor, a energia realmente de trazer uma estabilidade. Muitos de vocês que escolheram esse montinho estavam parados ou paradas sem saber o que fazer da vida e agora você realmente vai mudar a sua vida. Por que você vai mudar? Porque você resolveu viver. Você vinha fugindo de envolvimento, estava com muita muita vontade de dar um tempo pra você mesmo, você fez isso e agora você está pronta ou pronto para dar a volta por cima. Eu vejo aqui que tem alguém que quer alguém do passado que tem muito apego ainda a você. E por ter esse apego essa pessoa vem até você porque não te esquece de jeito nenhum e ela vai te procurar. Para quem quer um novo amor você vai sim passar por esse novo amor. Eu vejo você desapegando das coisas do seu passado e com isso você ficando mais atrativo para viver um grande romance. Eu vejo você se comunicando com uma pessoa e você tendo vitórias. Você conhecendo alguém e tendo vitórias. E realmente eu vejo muita conversa. Pode ser que você conheça essa pessoa através de rede social ou em amigos comuns vocês vão conversar bastante e daí essa amizade vai virar um relacionamento. A Pombogira Cigana fala que isso tudo que foi relatado aqui vai começar em até sete dias na sua vida. Canal Enigma eu confio na tela do vídeo da tela do vídeo tá pessoal as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp deixe-me ver pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. A opção 4 é do senhor tranca-rua essa entidade esse ser maravilhoso pensa na sua vida e vamos ver o que o senhor tranca-rua traz para você para os próximos sete dias tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias canal Enigma do Oriente gente eu me chamo Igor Silva em até sete dias tudo o que vai acontecer traz essa energia para cá salve seu tranca-rua em até sete dias o que vem na sua vida pessoal bom para você que escolheu a opção 4 do senhor tranca-rua o que que vem na sua vida em até sete dias bom em até sete dias o senhor tranca-rua fala o seguinte como você agora desculpa vamos lá como você agora está procurando entender os pontos de vista de outra forma o senhor tranca-rua fala que agora o ciclo ruim da sua vida vai ser finalizado então em até sete dias agora você está saindo de uma energia totalmente negativa e com isso você está totalmente positivo para atrair as melhores coisas para a sua vida a partir de agora que você realmente resolveu viver e está vendo as coisas de outra forma o senhor tranca-rua fala que o melhor para a sua vida está por vir porque agora você está preparado para ter as alegrias as felicidades o sucesso que tem planejado para você porque até então você vinha através de cressos limitantes fechando seus caminhos então o senhor tranca-rua fala que a partir de agora você mudou o ponto de vista mudou o foco e agora você vai conseguir atrair o que você deseja eu vejo aqui você realmente conseguindo agora vencer os obstáculos sair do sofrimento sair das tristezas sair do conflito que você estava porque você decidiu realmente finalizar ele o mesmo na verdade o senhor tranca-rua falando agora que agora você está entrando num período aonde você vai dar uma grande virada na sua vida repita porque você resolveu mudar o seu ponto de vista você parou de ter pena de você mesmo e com isso você está preparado para colher o benefício que a vida tem para te dar porque seus caminhos é um caminho de vitórias é um caminho realmente de sucesso de prosperidade mas você realmente não sabia disso ou estava entregue agora com essa correção que você está fazendo nos seus caminhos vem uma escolha que você vai fazer que vai trazer para você oportunidades tanto no amor como na vida financeira que vão realmente equilibrar as coisas para você aqui eu vejo você buscando o equilíbrio tendo uma segunda chance numa situação que você quer muito seja ela qual for amor ou trabalho ou financeiro você vai ter essa segunda chance aonde as coisas vão começar a se encaixar e vão realmente trazer possibilidade para você ter um equilíbrio na sua vida eu vejo aqui segunda chance sendo dada para você e você sim equilibrando as coisas e as coisas destravando nos seus caminhos tá gente aqui realmente você está entrando num período de resolução de obstáculos ou seja felicidade prosperidade nos seus caminhos depois que você eliminou depois que você eliminou da sua vida crenças limitantes em outras palavras senhor Tranca Rua abrindo seus caminhos trazendo para você prosperidade trazendo momentos melhores trazendo para você uma grande virada senhor Tranca Rua realmente trazendo para você o melhor então não perca o seu tempo agradeça ao senhor Tranca Rua por essa tiragem coloque amém para quem acredita na força do senhor Tranca Rua para quem acredita que ele pode destravar a sua vida e isso o fará porque eu confio e acredito se você acredita também deixe nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like por que pessoal à medida que o canal cresce você ganha mais conteúdos e logo logo começam nossas lives obrigado